E aí rapaziada, tranquilidade? Então mano, o vídeo de hoje vai ser sobre o Lil Pump Que é um trapper gringo aí E a gente vai falar algumas curiosidades, umas paradas aí que o pessoal não sabe Mas antes de começar o vídeo Já me segue no Instagram, chelizm02 E deixa o like no vídeo, que a meta de like pra esse vídeo é 5 mil mano Vamos bater essa meta aí Que eu vou ter uma surpresinha pra vocês Vamos começar por quando que o Lil Pump nasceu Mano, Lil Pump tem 17 anos Vai fazer 18 esse ano E nasceu dia 17 de agosto de 2000 Ou seja, o cara é de 2000 e fez todo esse sucesso na internet E uma parada que é interessante falar mano É que ele nunca conseguiu se adaptar a uma escola, tá ligado? Ele sempre brigava com os caras, saia no soco Eram várias tretas mano Eu acho aí que diversos jovens se identificam com isso mano Porque é realmente embaçado aí se se envolve em um conflito Um moleque fala um bagulho que você não gostou Você já parte pra briga, não se controla e tal E ele passava por isso Aí como ele não conseguiu se adaptar e tal Já tava chegando na idade de terminar Ele acabou fazendo um supletivo Aí acabou a escola, acabou a responsabilidade, tá ligado? Em relação a trampo mano O Pump, ele nunca trabalhou num trampo assim Ah, você tem que chegar essa hora e tal Essas fitas assim O único trampo dele mano Foi vender Xanax de forma ilegal, tá ligado? Que é uma parada aí que os gringos usam Depois vocês dão uma pesquisada pra saber um pouco mais Pô mano, você deve tá se perguntando Como que ele começou no rap? Como começou a caminhada? Ele tinha um primo E esse primo dele era próximo de um rapper Que era o Smug Purp Aí certo dia mano, o Pump chegou Tava trocando uma ideia com o primo dele Falando umas paradas E os menores estavam fazendo freestyle Ele falou Não é possível mano, eu tenho que fazer isso E ele começou a desenvolver no freestyle com o Smug Purp E o bagulho foi rendendo, tá ligado? Ele falou assim Caraca mano, isso aí é maneiro, tá ligado? Eu vou deixar um videozinho aí dele fazendo freestyle a malcota Pega a visão Aí com isso ele passou a ter uma proximidade maior com o rap Tanto que aos seus 13 anos ele começou a produzir som de forma amadora e tal Pega a visão aí dos sons que ele tava produzindo em 2013 E como tudo na vida mano Ao longo do tempo a gente vai melhorando, tá ligado? Independente de tudo mano Se você se esforça, se você correr atrás A tendência sempre vai ser melhorar Aí lá em 2016 o negócio ficou profissional Que eles começaram a produzir videoclipes Uma parada bem maneira que o público adora Nessa época ele falou com o Purp de novo e fez novamente freestyle E rimou novamente com ele Daí o cara falou Caraca mano, isso aí é bom, tá ligado? Porque você não corre atrás disso e corre E daí ele ficou pensando Mano, será que eu faço isso? Será que isso é um corre que vira? Como todo mundo no começo fica incerto assim do que fazer, tá ligado? Aí ficou com o pé atrás Mas ele parou com essas ideias logo no início E já começou com a ideia de fazer o tanto profissional Assim ele fez um som com o Smoke Purp Aí depois desse som Ele foi postando um som com os clipes E mano, o pessoal tava curtindo pra caramba E ele acabou ganhando um reconhecimento do caramba E esse mano que ele fez o som É parceirão das antigas, tá ligado? Ele é aquele famoso parceiro de enquadro Dá uma olhada aí no enquadro que ele levou com esse mano Aí o tempo foi passando mano E ele lançou o Gucci Gang, tá ligado? Que foi um hit Aí mano, virou no cenário Não tem tipo, não O menor conseguiu fazer um trampo assim Que rendeu pra caramba pra ele E tanto que agora ele tá lançando vários sons E tá com um reconhecimento enorme de diversos mano Enfim rapaziada, o vídeo foi mais ou menos esse Se vocês gostaram do vídeo mano Deixa o like pra bater a meta de 5k Me segue no Instagram, CharlesM02 Se inscreve no canal e compartilha pra geral Se vocês quiserem ver mais de rap gringo aqui no canal mano Deixa aí nos comentários, sugestões e tal Que eu vou fazer Tamo junto Todo